A minha primeira vez acho que foi mais ou menos no esquema de todo moleque, assim, né? Eu tinha mais ou menos uns 15, 16 anos e foi com uma menina mais nova, mas aquela responsa, né? Porque todos os amigos já... um amigo ali começa a perder a vigidade, aí o outro ali já sai com uma menina também, então aí você começa a ver uma responsa próxima de você, pô, tem que agilizar isso aí porque os moleque estão todos saindo na frente. Então foi uma mega responsa, eu lembro que estava nervoso pra caramba, ela era mais velha, então tinha essa responsabilidade ainda e claro, nervoso, começava a pensar em mil coisas, matemática, eu tenho prova amanhã no colégio, pensando em mil coisas pra desfocar ali, mas foi bem legal, assim, foi... acho que como a maioria das vezes, acho que da grande parte da galera, assim. Então eu lembro que eu estava super nervoso, mas ela me ajudou bastante, assim, porque era uma pessoa mais velha e tal. E hoje eu olho que, tipo, pô, na verdade ela era super nova também, sei lá, tinha dois anos a mais que eu, tinha 15, ela tinha 17, 18. Então era uma coisa assim, imagina, super bacana, foi bacana pros dois, eu acho, e pra mim foi, claro, marcante, porque é a primeira vez, acho que é marcante pra todo mundo.